Oi galera, tudo bem? Agora nós faremos um vídeo introdutório para as atividades de geografia. Antes de começarmos o livro, a Pro Priscila vai dar um exemplo para vocês. Nessa atividade, a gente vai aprender sobre visão oblíqua e visão vertical. Nossa, Pro, mas o que é isso? É bem simples, eu vou explicar e a Prodani vai me ajudar com os exemplos. Na visão oblíqua, é quando a gente enxerga um objeto de cima e de lado, igual a Prodani está fazendo com a tampa da caixa. Ela consegue ver a parte de cima e a parte lateral. Na visão vertical, é quando a gente enxerga o objeto somente de cima, igual ela também está mostrando. Ela só vê a parte de cima da tampa. É isso que a gente vai ver no livro de geografia. Lá na página 28, tem toda uma leitura para vocês fazerem e também tem o exemplo de uma menininha olhando uma casa com a visão oblíqua e com a visão vertical. Observem aí, tem o texto explicando tudo o que a gente acabou de demonstrar e também tem a explicação do que é um ponto de vista. Depois de ler, prestar atenção nos exemplos, vocês vão responder a página 29. O que vocês não podem esquecer é que além de tudo isso, a gente tem a atividade interativa. E na atividade interativa, vocês vão poder explorar tudo o que a gente falou. Ela está aqui, diferentes visões, tá vendo? Quando vocês acessarem, vai abrir outra tela com um jogo. E aí nele, vocês vão poder usar todos esses conceitos que a gente acabou de explicar. A gente espera que vocês consigam. Vocês conseguem sim, vocês são demais. Se tiver dúvidas, não esqueçam que nós estamos online para tirar. Até mais. Bons estudos, hein?